Muito bom dia, está no ar aqui pela Rede Massa para o Mundo Darta nesse dia 26, gente. É feriadão, mas a Multicar está aberta hoje até que horário, Bruno? Bom dia. Bom dia, nós vamos estar abertos nesse sabadão até as 18 horas. Vamos realizar o sonho do nosso cliente agora e várias ofertas aqui para a Páscoa ser mais feliz. Com certeza, gente. Manda sua mensagem de texto pelo WhatsApp que funciona, hein? O pessoal vai retornar para você a ligação, né? É isso mesmo, Darta, você está nos assistindo agora, mande a mensagem pelo WhatsApp, nós vamos pegar, vamos entrar em contato com você na mesma hora, vamos fazer a sua ficha, aprovar e essa Páscoa você vai passar de carro. E é hoje! Olha a promoção! Gol 2013, esse Gol, ele é um G4. Valor dele à vista, Darta, R$ 15.900 ou nenhum real de entrada, a parcelinha é de R$ 4,99. Olha a parcela, R$ 4,99 por mês. Já pensou quanto você gasta se passar de ônibus? É muito barato, né, Bruno? É muito barato, o carro vai sair quase de graça para o cliente, precisa usar para trabalho, vai colocar na sua empresa, vai trabalhar e o carro vai se pagar. É muito barato, Darta. Com certeza, Fiesta. Mais um Fiesta 2012, esse Fiesta, já é o Fiesta modelo novo. O valor desse carro à vista, R$ 17.900 ou sem nenhum real de entrada, a parcelinha é de R$ 5,99. Tá barato, Celta. Celta 2014, esse Celta. Darta, esse Celta de R$ 23.900, eu vou fazer ele apenas R$ 17.900 à vista ou R$ 5,99 na parcelinha, sem nada de entrada. É muito barato, o Fiesta. Fiesta 2006, esse carro, ele é motor 1.6 à vista, R$ 15.900 ou 100% financiado, só R$ 550. Olha as parcelas, como é barato aqui na Multicar, promoção de Celta. Esse Celta, o Celta mais novo e mais barato de Curitiba, Celta 2012, nada de entrada, parcelinha de R$ 4,99 ou valor à vista, R$ 14.900. R$ 14.900 é muito barato, gente. Cangu. Cangu 2003, essa Cangu, quem precisa, ela é passageiro, 5 lugares, espaço no porta-mala, de R$ 16.900, R$ 11.900 ou uma pequena entrada, parcelinha de R$ 3,99. E para encerrar esse bloco, olha a promoção desse carro. Esse é um Uno, modelo novo, ele é motor 1.4, quatro pneus zero, dar-te esse carro, está muito novo, é o único dono desse carro. O valor desse carro, R$ 19.900 à vista ou nada de entrada, parcelinha de R$ 5,99. Vem para cá, Multicar é muita promoção, gente, daqui a pouco a gente volta com mais promoção, tem promoção daqui a pouco do que, Bruno? Vamos ter promoção de Celta, de Palio, de Uno, Focus, várias ofertas aqui para você que está nos assistindo, autônomo, pensionista, profissional liberal. Ligue agora, vou fazer seu cadastro e essa páscoa você vai ficar de carro. Com certeza, eu garanto para você, liga agora nesse telefone, daqui a pouco a gente volta com mais promoção direto aqui da Multicar. Vem para cá. Quem busca, encontra. Multicar, como vende aqui carro, gente, é muito barato. Olha a promoção desse Cangu. Essa é uma Cangu, da Arta 2003, esse carro, cinco lugares, você precisa de um carro para trabalhar, precisa de um carro espaçoso, que a porta é grande na traseira, cabe bastante equipamento ali dentro. Esse carro de R$ 16.900, vou fazer R$ 11.900 para essa páscoa ou uma pequena entrada, parcelinha de R$ 3,99. Olha o Uno. Uno, 2011, motor 1.4, esse carro é o único dono, ele está impecável. R$ 19.900 à vista ou parcelinha de R$ 5,99. Palio. Palio, de R$ 23.000 por apenas R$ 16.900 à vista, o Palio, ou nada de entrada, parcelinha de R$ 5,99. Olha a promoção desse Uno, olha a parcela. Darta, esse Uno eu vou caprichar nessa oferta agora. Uno, 2013, esse carro, tabela, R$ 18.900, eu vou fazer ele R$ 13.900 para esse final de semana, ou nada de entrada, parcelinha de R$ 4,99. É muito barato, mais promoção. Gol, 2014, esse carro, é um Gol G6, com direção hidráulica, vou fazer esse Gol, R$ 25.900 à vista ou 100% financiado R$ 7,99. Corsa. Corsa Classic, 2014, R$ 19.900 à vista, esse carro é o único dono, ou sem nada de entrada, parcelinha de R$ 6,49. Fiesta Sedan. Esse é um Focus, na verdade, Darta? É parecido. É parecido, é um Focus, 2013, automático, Kinect, você vai ter esse carro, a tabela desse carro, Darta, R$ 43.000. Para esse final de semana, R$ 34.900, ele é 2013, automático, top de linha. Com certeza, Corsa. Corsa Classic, 2014, 2011, esse carro, com direção hidráulica, de R$ 19.900 por R$ 17.900 à vista, ou nada de entrada, R$ 550 na parcela. Ligue agora, gente, ligue agora nesse telefone com o telefone, Bruno. É o 3285-1100, ou ligue no nosso WhatsApp, que está aparecendo na sua tela, mande um WhatsApp, nós vamos ligar para você, vamos fazer sua ficha para você ficar de carro esse final de semana. Litoral, região metropolitana, ligue agora, atendimento aqui é exclusivo, e a Multicar, Darta, só lembrando, não é só preço, aqui é preço bom e confiança, lembre disso. Por quê? É na Multicar, onde o negócio acontece. Vem para cá, com muita promoção para você, é aberto sábado e domingo, e o Bruno não vai perder negócio hoje, né, Bruno? A gente não perde negócio, tem um usado, quer pôr na troca, a gente pega também. Ah, mas você está vendo o preço à vista, pode ligar, vamos fazer a melhor avaliação no seu usado, vem para cá, se quiser também nos procure, vamos consignar seu carro, fazer a sua ficha por telefone, na hora, autônomo, pensionista, profissional liberal, não interessa. Nós temos crédito pré-aprovado com os bancos, vamos fazer de tudo para você ficar de carro nessa páscoa. Com certeza, uma das lojas que mais vende de Curitiba, Multicar para você, com muita promoção, vem para cá. Obrigado. Obrigado.